Pra meu samba ficar bom O gostoso acarajé Do cacau chocolate Da mandigo patuá Pra tirar o olho grande De quem quer me derrubar Oi, suê, 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 suê O que babá? Oi, suê, 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 suá O que babá? Oi, suê, 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 suê O que babá? Oi, suê, 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 suá Pra meu samba ficar bom Pra meu samba ficar bom Mandei buscar na Bahia Sua arte, seu encanto Seu rosário de magia Pra meu samba ficar bom Mandei buscar na Bahia Sua arte, seu encanto Seu rosário de magia Do pastinha capoeira Menininho candomblé Da baiana cozinheira O gostoso acarajé Do cacau chocolate Da mandigo patuá Pra tirar o olho grande De quem quer me derrubar Oi, suê, 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 suê O que babá? Oi, suê, 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 suá O que babá? Oi, suê, 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 suê O que babá? Oi, suê, 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 suá O que babá? Oi, suê, 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 suê O que babá? Oi, suê, 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 suá O que babá? Música Desceu a ladeira e tomou conta da praça Lá vem o povo levando, tudo no peito da raça Está o Deus no sacuda, tá lá no coer Pois aqui nessa fria, filho chora e mãe não vê Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Já desceu a ladeira e tomou conta da praça Lá vem o povo levando, tudo no peito da raça Está o Deus no sacuda, tá lá no coer Pois aqui nessa fria, filho chora e mãe não vê Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Já desceu a ladeira e tomou conta da praça Lá vem o povo levando, tudo no peito da raça Está o Deus no sacuda, tá lá no coer Pois aqui nessa fria, filho chora e mãe não vê Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Já desceu a ladeira e tomou conta da praça Lá vem o povo levando, tudo no peito da raça Está o Deus no sacuda, tá lá no coer Pois aqui nessa fria, filho chora e mãe não vê Oi, bota a boca, bota a boca, bota a boca No mundo que vem, o diabo já no cordão Obrigado.